Fala galera do meu canal, beleza? E hoje, nesse vídeo, eu vou fazer um farm aqui de PEC no FIFA, na verdade no EA Sports, aqui nos 4, e é isso. Vai lá. Fazer aqui o farmzinho, ó. Muito bom. É o farm que eu uso, é um amigo meu que me ensinou, e eu uso ele bastante pra conseguir carta boa. Só vou fazer um PEC aqui, né? Pra ouvir não ficar tão longo, né? Então, não é isso. Nossa, acho que eu usei carta demais, né? Ah, tá beleza. Vou pegar um touch. Vou pegar esse daqui, que eu acabei de ganhar um PEC. Nossa. Vocês podem colocar esse jogador aqui em qualquer lugar, que vai dar certo do mesmo jeito. O que importa é você conseguir preencher esse daqui. E o mínimo de classificação são 84. Tá legal. E é isso. Vou terminar aqui de preencher. Vou colocar mais esse daqui, ó. Vou pegar essa toate aqui, que eu não vou usar mesmo. Aí, preencher o sortinho. Ó, vamos abrir o PEC aqui agora. Às vezes, ó. Não vai vir um card tão bom, né? Mas, tipo assim, pode vir um card tão bom, né? É, o Mataus não é tão bom assim. É, releva, né? Mataus e o Abedit Pelé. É, o Abedit Pelé. É, dá pra usar esse. Esse é bom agora. Vamos ver o resto das cartas que veio. Esse... É, tá bom. Vamos lá. É isso. E é isso, galera. Tornar o vídeo por aqui. Farmzinho, bem rápido. Você vai conseguir cortar boa. E é isso. Ah, antes de acabar o vídeo, eu vou mostrar o meu time aqui também. Se alguém quiser ver. Eu sei que ninguém quer ver, mas só vou mostrar aqui por detenimento. E pra o final do vídeo ficar bom mesmo. Esse é o meu time. Aqui é o reservas. Esse é o resto das cartas que eu tenho aqui. Aqui pra baixo eu uso pra fazer os farm. É isso. Falou, galera. Até o próximo vídeo.